Obra de mãe e rainha, cada um fazendo sua parte. Estamos ali conversando com o nosso amigo padre Pedro, uma das celebridades matrimoniais da área. Aqui no Corro do Peludo, estamos aqui fazendo nossa colaboração de cidadania e irmandade. Porque muitos querem, todos conseguem. Não adianta fazer bondade oculta e esquecer o que se faz no dia a dia. Juntos, fazemos mais. Senhor Ronaldo, tá aqui. Vai, 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 vai. Vamos embora. Eu sou tradutor, sou tradutor. Isso, o senhor Ronaldo tá aqui. Senhor Ronaldo tá aqui. O senhor governador de contato de comunicação. Cadê Manso, cadê Manso? Manso. Manso tá aqui. Nosso coordenador-chefe tá aqui, ó. Dona Lourdes fazendo aqui agora. E o gesto de cidadania. Vamos embora. Montesquere. Vai, velho. Aqui, ó. Vamos embora. É isso aí. Beleza. Vou jogar todo mundo pra tirar a vontade, hein? Vai aqui, bora.